É galera, se seu processador tá esquentando, isso com certeza não é um bom sinal. Esse aqui é o Kraken Elite 280 RGB. Ele chegou pra mim na hora certa, então vamos ver se ele resolve meu problema. Se inscreva no canal. A NZXT tá atualizando a sua linha Kraken de watercoolers e ela não está mais exatamente como estávamos acostumados. Agora os modelos Elite estão substituindo a série anterior, que era a Z53, Z63 e Z73. Claro, tiveram algumas mudanças e também adicionaram uma controladora, mas daqui a pouquinho a gente entra em mais detalhes. Pra linha X, que também foi atualizada, elas agora são chamadas de Kraken 240, Kraken 280 e Kraken 360. Só que agora não tem mais aquele fundo infinito que era espelhado, ele vem com um displayzinho LCD. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal, então se você tiver interesse, clica pra você assistir depois desse aqui. E pode ficar tranquilo, porque em todas as linhas tem o modelo com e sem RGB. Então você escolhe se você quer um setup RGB pra ter mais FPS ou aquele setup all black. E eu tava na dúvida se ele ia funcionar bem ou não, se ele ia refrigerar ou não, então eu coloquei logo no PC pra testar porque eu sou um pouco ansioso. Bom galera, eu testei em jogo que é a tarefa mais comum que eu tenho no meu dia a dia. E também, claro, em render. Que é uma ótima tarefa quando a gente quer estressar o processador. E bom, aqui eu não sei se eu fiquei surpreso porque eu realmente esperava bastante desse watercooler, já que ele era bem parrudão, né? Então, bom, eu vou mostrar pra vocês o resultado na prática. Eu sei que você não deixou o like ainda, meu nobre. Vê se deixa o like aí antes que eu vá na sua casa e coma todo o seu estoque de comida. Aqui eu rodei Warzone 2 por um tempinho. E como é um jogo pesado, que geralmente a galera gosta de jogar, eu coloquei ele pros testes. E a temperatura máxima que eu peguei foi de 58 graus. Mas a média foi de 50 graus. Ah, e meu PC aqui tá equipado com o Ryzen 7 5800X, mais um RX 7500XT da Red Devil. E o gabinete que eu usei é um CH370 da Deep Cool. E lembrando que eu tô com a sala em temperatura ambiente, que fica na média dos 21 graus. E agora, aqui no Cinebank, a temperatura máxima depois de um render pesado foi de 78 graus. Então esse foi o pico máximo que ele pegou depois de um tempinho renderizando. É galera, então dá pra ver que esse watercooler tá sim preparado pra processadores como o i9 da Intel e o Ryzen 9 da AMD. E eu coloquei nosso decibelímetro a 30 centímetros do nosso gabinete com a tampa aberta pra ver se ele faz muito ruído. E ele ficou na casa dos 46 decibéis. Que assim, não é nada muito silencioso, mas nada também ensurdecedor. Eu diria que é praticamente o barulho padrão que um watercooler de alto nível faria. Mas fica tranquilo, porque você consegue também controlar as ventoinhas no software. Então você pode deixar ele mais forte ou no nível mais silencioso. Aí a resposta que vocês queriam, galera. Saber se esse watercooler refrigera processadores topo de linha, mesmo em tarefas exigentes. Só que assim, a gente tá falando de um produto topo de linha. Então ele tem que ter alguma coisa a mais, além de só fazer o básico, que é a refrigeração. Que não é por si só básico, mas vocês entenderam. Como na data de gravação desse vídeo, esse watercooler sai por volta dos 1.800 a 2.000 reais. Ele tem algumas outras filters extras que justificam esse valor todo. Olha, Luquitas, cara, tem muita coisa aqui que mostra que a gente tá lidando com o produto primo do mercado. Dá pra dar licença? Ao toque, dá pra perceber que elas têm um ótimo acabamento de plástico bem rígido, com as furações emborrachadas que devem ajudar ali um pouco na questão do ruído, e ainda escondem totalmente os parafusos, né? Mantendo aquele design minimalista na estética que a NZXT adora. E eu não posso esquecer de dar aquela atenção pra controladora que acompanha agora, né, com todas as novas versões Elite, já que elas contam com até três entradas RGB proprietárias de suas ventoinhas, que você vai ligar na placa-mãe com o header USB 2.0 e a conexão SATA na fonte. E só pra vocês terem uma noção de que a marca aí coloca atenção nos mínimos detalhes, a controladora tem até um espaçamento correto que você vai colocar os adesivos pra fixá-las no gabinete, e elas são um tipo de velcro e também tem uma parte de imã que você coloca na controladora e no gabinete. Portanto, você pode ter aquela facilidade, né, de tirar a controladora na hora que você vai fazer a limpeza do setupzão. E assim, eu não lembro de outra marca que faz toda essa atenção aí nos mínimos detalhes, e pessoal, tá com muito carinho aí em tudo que eles produzem. E segundo a própria marca, as fãs utilizam aqui o tipo de rolamento de fluido dinâmico, que em poucas palavras é um tipo ali de rolamento que aguenta altas cargas de rotação sem provocar ruídos exagerados. Além disso, como vocês já devem ter notado, né, a iluminação RGB fica na parte do centro junto com as pás com o plástico ali transparente. E reforçando aqui, né, que tem vários efeitos ali de iluminação que tudo isso aí é ajustado lá no software deles, que é o NZXT Cam. E claro, se você tiver outros equipamentos da marca, né, toda a iluminação vai ficar sincronizada, o que é bem legal. Não só isso, as fãs são PWM, tem rotação máxima de 1500 RPM, possuem 90.79 CFM e 3.22 mm por H2O de pressão estática. Que assim, pra ventoinhas de 140 mm, isso aí são valores excelentes. Ah, e só pra ajudar a galera que tá começando nesse mundo, quando a gente fala de CFM, a gente tá falando de quanto de ar a ventoinha consegue deslocar. Já pra pressão estática, é a força que a ventoinha, né, no caso nossos fãs, consegue empurrar o ar através de um obstáculo. Que inclusive é um dos pontos mais importantes quando a gente fala em watercoolers e aircoolers. Isso porque tem que empurrar o ar através do radiador, do metal do gabinete, até sair, enfim, é muito ar pra empurrar. Só que agora, Lukitas, a gente tem dois pontos importantíssimos aí do watercooler, que é a bomba e o radiador. Uma característica, logo de cara, que eu gostei bastante, é que a marca ali disponibiliza a garantia de 6 anos à linha Kraken. Então pode ficar tranquilo aí ao longo dos anos, porque, cara, são 6 anos aí pra você usar de boa o watercooler. E eu sei aí que tem uma galera que se preocupa muito com esse ponto, ainda mais quando a gente fala de refrigeração, né. E olhando aqui especificamente pro radiador, dá pra notar o seu excelente acabamento na construção e também na pintura. Que provavelmente deve ser feita com o método eletrostático. E outro detalhe que eu achei legal é que a espessura ali do radiador é de 30mm, sendo ligeiramente maior do que outros modelos dessa categoria premium. Portanto, deve ajudar um pouco mais ali na dissipação do calor nas aletas. Não só isso, a mangueira é extremamente flexível, que conta com revestimento trançado em nylon e conta com 400mm de comprimento. Então vai ser muito de boa na hora que você for montar ele, né, no gabinete, e ajustar da melhor maneira possível. Sério, pessoal, lidar ali com uma mangueira dura e pequena é horrível de você montar lá no setup. E eu digo isso por experiência própria. Vem pra essa coisa errada não, tá? É... tô falando de watercooler. Watercooler, tá? Só que agora, olhando pra bomba do watercooler, a sua base é de cobre, que inclusive já estava preenchida com pasta térmica, e conta com rotação de até 2800 RPM. E o legal nessa parte, em questão de atualização, se a gente olhar aqui pro modelo novo e o antigo, é que agora você só precisa de um único cabo pra ligar, né, toda a parte da bomba e a tela. Sendo que antigamente se usava dois, né, um para ligar a tela e outro para a bomba de água. Tá, galera, já entendi que o negócio é bom mesmo, mas eu quero ver a telinha, sabe? É o ponto principal desse watercooler pra mim. Sério, galera, isso aqui é o que mais me deixa com vontade de comprar esse watercooler. Esse display, ele tem um tamanho de 2,36 polegadas e 600 por 640 pixels, que acaba deixando esse aspecto muito lindo no PC. O legal é que dá pra configurar qualquer coisa nessa telinha dentro do aplicativo da NZXT. Por exemplo, dá pra monitorar a temperatura da GPU e da CPU, tem como colocar relógio, integração da web. Tipo, música do Spotify que tá tocando agora e até mesmo rodar alguns videozinhos do YouTube. Sério, tem muita coisa. Tem um carrossel de efeitos que o mais legal, na minha opinião, são os GIFs animados. E se você quiser, dá pra misturar os GIFs com temperatura pra ir monitorando e deixar com um estilo mais agradável. E só lembrando que pra colocar GIF assim, é só na versão Elite. Na versão normal, que inclusive a gente tem vídeo aqui no canal, só tem como colocar foto. É, então deu pra ver aqui que, cara, o Kraken 280 Elite é bem brabo mesmo. Trazendo aí características como display muito configurável, né, da maneira que você quiser, né. Eu gostei bastante de colocar GIF, né, sempre pra mim é a parte mais legal. Não precisa ter nenhuma preocupação em questão da temperatura da CPU, porque, cara, ele deixa bem frio mesmo a CPU. E claro, sem esquecer de toda a atenção que a NZXT coloca na qualidade dos seus produtos e atenção nos mínimos detalhes. Portanto, se você aí é fã de carteirinha da NZXT e tem um processador topo de linha, né, como o Ryzen 9 ou o Itel i9, vai ficar bem de boa pra refrigerar ele. A única questão que eu penso que pode ser um empencilho aí pra muita gente é a questão de desembolsar R$ 2.000, porque esse não é um watercooler custo-benefício. Na verdade, ele é um pouco mais caro porque ele traz todos esses detalhes em questão de qualidade. E sem esquecer também o software, porque eles investem pesado mesmo nessa parte. Ah, e só mais uma coisa, pega o papel lá que acabou, cara, e eu não vou usar o manual, né?